Salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Resumão Browning Fogo, pintando um pouquinho mais tarde do que o normal, que eu tava cheio de vídeo pra fazer negócio de TikTok, negócio de entrega da UOL, tudo mais, mas agora sem enrolação, até porque a gente tem muito tema aqui pra tratar, beleza? Vamos trocar uma ideia, a gente tem muito tema, a gente vai falar dos resultados, classificação, qual o cenário pro Botafogo nesse momento. Botafogo soltou uma nota oficial hoje à noite, soltou os relacionados, tem situação sobre pré-temporada, tem situação sobre sarávia, muita coisa nesse resumaço pra você não perder absolutamente nada, tá legal? Se inscreve aqui no canal, muita gente que tá assistindo os vídeos todos os dias não tá inscrita, rapaziada, o canal Browning Fogo voltou. Inclusive, eu tô pra fazer aí um sorteio legal, tá? Rolou aí uma camisa do Botafogo, eu tô querendo sortear, não tô querendo ficar com ela não, tá? Principalmente pra quem tem criança, né, quem tem filho pequeno, né? Então já se inscreve aí, chegando a 83 mil inscritos, eu vou fazer esse sorteio, fechou? Vamos lá, e se inscreve, cara, aperta esse botão vermelho aqui pra me ajudar, cara, vambora. É, seguinte, vai ter a cor da Botafogo, tá? A gente vai fazer a nossa live ali por volta das 11 da manhã, né, por aí, 11 e meia. É, e vambora. Seguinte, por onde a gente começa, é, antes da gente falar aqui, né, dos resultados da rodada, dos jogos, né? Nós fizemos uma live reagindo aos jogos, e muito obrigado pela companhia de todos vocês, foram 500 pessoas simultâneas, e há quanto tempo eu não fazia uma live à noite, né? Eu quero saber de vocês também, eles preferem live à noite ou de manhã? Mas enfim, é, pré-temporada nos Estados Unidos, é um planejamento do Texor, colocar o time B pra jogar o Campeonato Carioca, eu tenho informação de que alguns jogadores do time principal vão se juntar ao time B e jogar a competição estadual, o Botafogo deve ir para os Estados Unidos fazer a pré-temporada e marcar amistosos contra equipes da MLS, né? Interessante demais isso. Outra notícia muito importante, tá legal? Sarávia, Sarávia não deve renovar com o Botafogo, o Botafogo realmente não vai renovar com o atleta, informação do Sérgio Santana do lance, confirmada por todo mundo, eu mesmo consegui confirmar essa informação, de que o Sarávia realmente não renovará com o Botafogo. Três motivos, né? Primeiro, a insuficiência técnica do atleta, né? Principalmente no primeiro turno, no segundo turno ele deu uma melhorada, mas porra, cara, a gente tá falando de 28 partidas em que ele deu duas assistências, ele é um cara com um bom índice de desarmes, mas é um cara com muita perda de posse também, é um cara que teve índices de cruzamentos, assim, muito ruins, meio atabalhoado, a gente sabe que ele não foi bem, né? O saldo dele foi negativo. E aí, pô, Bernardo, mas aí podia dar uma chance pra ele, né, cara? Recuperando o ritmo, com pré-temporada, renova no ano que vem. Aí tem dois fatores, primeiro, o alto salário. O Botafogo não tinha nenhum lateral direito pra disputar, tinha que tapar o buraco, né? Pra começar o campeonato brasileiro. E o salário do Sarávia, né, cara? Pelo que me consta a informação, ele tá na casa dos 500 mil. Então, cara, é um, assim, pra realidade da SAF é uma coisa que dá pra pagar? Ah, beleza. Mas se você tá no fim do contrato e esse cara não tá rendendo, você pode buscar outro no mercado. E o outro fator é o fato de ser um estrangeiro, né, e ocupar uma vaga de um gringo que pode ser contratado. O Texor quer contratar jogadores de um mercado sul-americano, de um mercado internacional, de um mercado europeu. Então, acaba que o Sarávia não vai ser mais utilizado. Quer dizer, tá relacionado, né? Existe a possibilidade, inclusive, dele jogar amanhã, né? Dependendo do caso, né? Jogar ele ou o Rafael, e aí na lateral esquerda vai o Hugo ou o Daniel Borges, né? Dependendo do caso, né? Já que o Marçal tá suspenso. O outro cara que tá suspenso é o Vitor Sá. Quero saber o que vocês fariam, quem vocês calariam. Qual seria a escalação de vocês, rapaziada? Já comentem aqui. Mas agora, acabando esse jogo e acabando o Atlético Paranaense, o Sarávia não joga mais pelo Botafogo a princípio. A não ser que o empresário dele aceite, ó, reduz o salário pra cacete, faz um novo contrato com um salário muito menor. O que eu acho que não vai acontecer, tá? Vamos lá. Agora a gente fala aqui sobre a relação do Botafogo, beleza? Jogadores relacionados. Adrielson, Daniel Borges, Douglas Borges, Gabriel Pires e Gustavo Sauer. Hugo, Igor Gabriel, Jacob, Jefinho, Joel Carli, Junior Santos Canu, Lucas Fernandes, Lucas Perri, Lucas Piazon, Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Rafael, Sarávia, Tietê, Tiquinho Soares, Victor Cuesta. Lesionados, tá? Além de toda a galera que tava operando, Kaique, Breno e tudo mais, acho que tem mais uma vez a ausência do Danilo Barbosa, que não tem jeito, o Danilo não teve pré-temporada, ele tava assim em jogar desde abril. Então, cara, não adianta, ele não tá pronto fisicamente pra contribuir. Esse cara precisa de uma pré-temporada pra aí sim contribuir em 2023. Como tantos jogadores que chegaram no meio do ano. Gustavo Sauer, talvez, enfim. Mas o Sauer tá na relação. O outro fator que é importante, né? O Gatito deslocou o ombro, né? Então tá fora desses dois próximos jogos. Lucas Perri vai agarrar. O Igor, o Gabriel, o substitui na relação. Também tem o Douglas Borges. E temos a ausência do Vitor Sá e do Marçal, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Tá legal? E vamos rezar pra que o Cuesta não tome o cartão amarelo e não fique de fora do último jogo contra o Atlético Paranaense. Também isso é muito importante. E a nota oficial do Botafogo, rapaziada. Eu acho que é muito importante a gente divulgar isso aqui também. Nota oficial. O Botafogo divulgou uma nota. Forte. Tá legal? O Botafogo está plenamente focado no jogo desta quinta contra o Santos pelo Brasileiro. E como atual, não mediu esforço para garantir a melhor preparação para os seus atletas. O clube confia nas entidades e acredita no jogo limpo, mas não pode deixar de registrar alguns pontos importantes. Foi reservada, curiosamente, para esta quarta, véspera de partida decisiva, a visita aleatória da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. A checagem levou seis horas e impactou a sequência da programação da equipe prevista para o dia e as atividades no hotel de concentração, impedindo que alguns jogadores chegassem a tempo na reunião técnica. A equipe teve seis horas na dopagem. É muito tempo, cara. Os caras ficaram presos no Lounier tendo que fazer toda a questão da dopagem. A equipe adversária de amanhã, contudo, teve dois dias a mais de preparação. Há ainda movimentos de dirigentes de outros clubes, acredito que estejam citando o Atlético Mineiro, na CBF, pressionando por atuação de arbitragem, quando o que se espera é apenas que a regra do jogo seja seguida, com critérios e fair play, por todos os atores envolvidos na competição. Beleza? Alguns estão falando, ah, Braylon, tu não acha que o Botafogo está passando o tom nessas notas? Sobre CEO e tal. Assim, sobre CEO, talvez. Nesse caso, não. Estava na hora do Botafogo começar a se posicionar de maneira firme, como não se posicionava lá atrás. Todo mundo fazia o Botafogo de gato e sapato. E agora não vai ser assim. O Botafogo vai se posicionar de maneira firme quando se sentir prejudicado. E seis horas, né, na véspera de um jogo importante, de bagulho de dopagem, prejudicando logística, reunião do Botafogo, organização, nutrição, alimentação, não dá, não dá pra aceitar. Vamos lá, rapaziada, pra fechar aqui os jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Jogos do Campeonato, até aqui, lembrando que temos mais dois jogos pra fechar a rodada, Atlético Mineiro e Cuiabá no Mineirão, e Botafogo e Santos no Nilton Santos. Começando com o principal jogo que eu julgo aqui como muito importante. Terça-feira, o Internacional bateu o São Paulo por 1x0 no Morumbi, eu vou dizer por que ele é tão importante. Coritiba e Corinthians empatarem 2x2, não interessa tanto. Fluminense 3x0 no Goiás, também não interessa tanto. Havaí 2x0 no Ceará, Ceará tá rebaixado, inclusive até um ponto importante pra se discutir aqui. Não pensem que o Campeonato Brasileiro, agora que a gente virou SAF e tá organizado, não cai mais. Cara, se piscar, pode ser um time organizado com salário em dia, estruturado, bonitinho. Se piscar, deu mole, caiu. Aconteceu com o Grêmio em 2021. Campeonato Brasileiro não é brincadeira. Então a gente tem que ter seriedade até virando SAF. O Ceará é uma prova disso, não é SAF, mas é um clube muito organizado. O Fortaleza ganhou do Bragantino de 6x0. E aí não tem o que fazer, né, cara? O Bragantino tá morto, né? O Fortaleza agora ultrapassa provisoriamente o Botafogo, mas o Botafogo teria que ganhar de qualquer maneira. Então, isso não faz tanta diferença. Juventude e Flamengo empataram em 2x2, não interessa tanto pra gente. O Palmeiras virou no finzinho contra o América Mineiro 2x1, graças a Deus. Muito importante o América ter perdido esse jogo. E Atlético Paranaense e Atlético Uniense empataram em 1x1. Teria sido melhor o Atlético Uniense ganhar, muita gente, ah, a gente não faz diferença. Cara, faz diferença. Porque o Atlético Uniense, cara, ele vai enfrentar na próxima rodada o América Mineiro. E vai ser um time já rebaixado, ou seja, sem pretensões. Talvez nem jogue com tanta seriedade assim, né? Enfim, não jogue... Jogue estimulado. E aí o América Mineiro pode fazer os 3 pontos. O Atlético Mineiro amanhã enfrenta o Cuiabá. Se o Atlético Uniense tivesse ganhado, o Cuiabá teria que entrar mais focado pra pelo menos pontuar e atrapalhar a vida do Galo, que é concorrente do Botafogo. Então teria sido muito importante o Atlético Uniense ganhar. Não ganhou, tá virtualmente rebaixado. Acho muito difícil que tire uma diferença de 9 de saldo pro Cuiabá. E aí nós temos o seguinte cenário. Tá na classificação do Campeonato Brasileiro com esses resultados. O Atlético Paranaense chegou a 55 pontos, tá em sexto lugar. O América Mineiro se manteve em sétimo com 52 pontos. O oitavo agora é o Fortaleza, ultrapassou o Atlético Mineiro. Ainda tá com 52 pontos. O Galo é o nono com 52 pontos. O São Paulo estagnou na décima posição com 51. O Botafogo tem 50, é o décimo primeiro. Seguido do Santos, que tem 47, é o décimo segundo. E é aquilo, irmão. Independente dos resultados, foi bom o Palmeiras ter vencido, foi ruim o Fortaleza ter vencido, foi ruim o Atlético Paranaense não ter perdido, foi ótimo o São Paulo ter perdido pro Inter. Só que independente disso, cara, independente de resultado, é obrigatório o Botafogo ganhar. É aquilo. Se mantém o cenário do jogo contra o Atlético Mineiro. Se o Botafogo perder ou empatar, empatar nem digo tanto, mas é muito em prova. Se o Botafogo empatar, tá praticamente, putz, cara, dependendo muito dos outros. Perdeu, acabou. Não tem mais o que fazer. É férias. Não adianta. Ganhou. Se o Botafogo vence o Santos, faz a sua parte, ganha do Santos em casa, num estádio que deve ter 25 mil pessoas pelo menos, num horário ruim, mesmo assim a gente vai colocar gente lá, o Botafogo alcança a oitava posição. Na verdade, o Botafogo chega à sétima posição com a derrota do América. Então, se o Botafogo ganhar do Santos, o Botafogo vai para sétimo lugar. Ultrapassa o São Paulo, ultrapassa o Galo, ultrapassa o Fortaleza, ultrapassa o América. E aí fica ali na cara do gol para ir para a Libertadores. E vai enfrentar o Atlético Paranaense, cara, podendo, quem sabe, pegar a sexta posição. Enfim. Mas antes de pensar no Atlético Paranaense, tem que pensar nesse jogo agora contra o Santos. Ganhou. A gente vai para sétimo lugar. A gente vira a página para ir para a última rodada, para a última batalha, dentro do objetivo. É isso. É ganhar ou ganhar do Santos, ou então férias. Valeu? Um abraço. Vejo vocês ali por volta de 11h30, no Acordo da Botafogo. Fui.